Pode ter certeza, o São João é para todas as idades. Prova disso são esses brincantes. Tudo bem que o microfone da nossa equipe de reportagem dividiu a atenção, mas logo depois o boizinho, as índias e a quadrilha junina se tornaram o foco desse arraial. Há um dia bem diferente na creche Estrela do Oriente, no Recanto dos Vinhais. Tudo organizado por esses anjos vestidos de laranja. São os voluntários da CEMAR que atuam no programa Energia do Bem. E coloca bem isso, viu? Eu sempre tive essa vontade, né? Essa vontade de ajudar, né? Eu me sinto muito bem em ajudar. E na verdade não é só ajudar, é ser ajudada também. A gente se sente muito bem com isso. É parte da atividade da companhia e é devolver à sociedade também atividades que a gente possa contribuir com uma sociedade melhor, isso também está na nossa missão, que é contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. E também passa por isso, essa parte mais social. Energia aqui tem de sobra. A instituição sobrevive com atitudes como essas. Por isso precisa de doações de alimentos, eletrodomésticos e tempo. Pessoas dispostas para fazer a diferença no mundo desses pequenos cidadãos. Como a dona Maria Auxiliadora, que é gestora daqui há mais de 20 anos. Nós temos apoio de psicólogo, de pediatra, de nutricionista, todos voluntários. E ela funciona com sete funcionários apenas e com a parceria da família. Que é a contrapartida da família, dói um dia de trabalho voluntário por mês. E com isso nós conseguimos atender atualmente 90 crianças em regime integral. Atitudes do bem que contagiam. Enquanto a Rael animava a todos na cantina, na secretaria da creche chegavam doações. Ah, eu acho que é muito gratificante. E eu fico muito feliz e satisfeita de ajudar quem não tem condição de estar comprando. Ainda mais é uma coisa que não vai me fazer falta. E assim, por mais que sejam poucas doações, eu imagino que vão ser muito úteis. Obrigada. 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 Obrigada.